Música Idoso espancado em show do Fábio Júnior na cidade de Sorocaba vem a óbito Um idoso de 63 anos morreu depois de ser agredido por um homem durante um show do cantor Fábio Júnior No clube de campo de Sorocaba na madrugada deste sábado dia 30 Antônio Carlos Juliano chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu em uma unidade médica da cidade De acordo com o boletim de ocorrência os policiais militares foram chamados por volta da 1h44 da manhã E identificaram que o suspeito da agressão era Leandro Luiz Manrique que também estava machucado O advogado de Leandro procurado mas afirmou que ainda irá comentar sobre o caso futuramente E nota o clube de campo lamentou o caso Realmente é complicado né Um senhor de idade um idoso sai para poder extrair participar de um show Ainda mais o Fábio Júnior cantor das antigas e acaba acontecendo esse incidente Acaba acontecendo essa fatalidade Uma testemunha afirmou que assistiu o show acompanhado pela esposa e com o amigo Antônio Que era sócio antigo do clube Ele brincava com as pessoas nas mesas próximas Em certo momento a testemunha percebeu um tumulto e viu Antônio caído ao chão Ela conta também que presenciou quando Leandro pisou na cabeça da vítima Segundo o relato o suspeito já havia agredido a vítima com um soco A testemunha então segurou o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro à vítima Leandro foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia por homicídio qualificado O corpo de Antônio será sepultado no cemitério Pax às 16 horas de domingo Em nota o clube de campo afirmou que lamenta profundamente o ocorrido E nós do canal Luciano Porto prestamos nossa solidariedade a todos os amigos e familiares de Antônio Que Deus conforte a todos Um forte abraço e até o próximo vídeo O que é isso?